E aí Wesley? Tô de olho em você, hein? Todo mundo tá de olho nesse canal, mano. Vai, safada! Vai, Samuel! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e nem me fez pra voltar. Você não merece um porcento do amor que eu te dei. Tocou nossa história num poço sem fundo. Destruiu os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando sinoque. Curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando sinoque. Curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Vai, safadão! Vai, Samuel! Como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez e nem me fez pra voltar. Você não merece um por cento do amor que eu te dei. Jogou nossa história num poço sem fundo. Destruiu o sonho que um dia eu sonhei. Quer saber? Palmas pra você. Você merece o título de pior mulher do mundo. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando sinoque. Curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando sinoque. Curtindo na balada, só dando virote. E você de bobeira sem ninguém na geladeira. Pra aprender que amor não é brincadeira. Wesley, valeu aí pelo convite, safadão. Passa pra caramba. É nóis, quem me dá boi, safadão. Uh!